Ok, meus amigos, agora nós temos três gráficos para analisar. Gráfico 1, gráfico 2 e 3. Ele não diz quem é. Ele diz a seguir, esboçados em uma mesma escala, ela ilustra modelos teóricos que descrevem a população de três espécies de pássaros ao longo do tempo. Então, nós temos aqui o gráfico 1, 2 e 3. Vamos ver o que ele diz mais. Sabe que a população da espécie A aumenta 20% ao ano? E que a população da espécie B aumenta 100 pássaros ao ano? E que a população da espécie C permanece variável ao longo dos anos? Assim, a evolução das populações das espécies A, B e C ao longo do tempo corresponde, respectivamente, qual é o gráfico? Então, veja aqui. Vamos tentar. Vamos analisar. Ah, ele diz, está certo? A espécie A, sabe que a população da espécie A aumenta 20% ao ano. Então, vamos imaginar que no tempo zero, a população é P0. No tempo um, ó, tempo um, certo? No tempo um, certo? Aí a população é P0 mais 20% de quem? De P0. Isso aqui, meu amigo, na realidade, é 1,2 P0. No tempo, no tempo dois, a população será 1,2 P0 mais 20% de quem? De 1,2 P0. Isso aqui vai dar, na realidade, 1,2 ao quadrado de P0. Ó, 1,2. Aí vai dar, ó, 1,2, botei em evidência, que é 100%. Então, vai dar 120% de 120%. Pronto. Então, qual é a conclusão que eu chego? Que A é 1,2 em T de P0. Então, essa é a equação da A. 1,2 tempo, ó. Tempo zero, P0, tempo um, elevado a um. Tempo dois, elevado a dois. Então, A. Beleza. Agora vamos para B. Certo? Então, vamos para a população B. Então, vamos ver o que acontece com a população B. Ele diz, aqui a população de espécie B aumenta 100 passos ao ano. Então, vamos imaginar. Tempo zero, a população é P0. Tempo um, a população, ó, tempo zero. Deixa eu organizar um pouquinho, ó. Tempo zero, a população é P0. Tempo um, a população é P0 mais 100. Tempo dois, a população aumenta 100. Então, é P0 mais 100, mais 100. Tá certo? Então, aqui nós vamos ter P0 mais 200. Então, eu posso concluir, isso aqui foi P de A. Então, eu posso concluir que P de B é igual a P0 mais, ó, tempo dois aqui, é tempo dois. Não precisa meter isso aqui, não. Tempo um, tempo dois. Então, é duas vezes. Então, dois T. Essa é a equação, ó, P0. P1 é 100. Então, aqui é 100 T. Então, deixa eu só refazer. Aqui é 100 T. É 100 T. Cada ano, três anos, aumenta 300. Certo? Aumenta 300. Então, veja aqui, ó. A situação C. O que é a situação C? Vamos ler aqui a situação C. Elis nascer permanece estável ao longo dos anos. Então, T0, a população inicial é P0. T1, a população é P0. T2, a população é P0. Então, a população em C sempre vai ser quem? Constante. Então, P0 sempre vai ser constante, que é P0. Então, essa é a formulazinha da população PA. Essa é a população PB. E essa é a população PC. Então, só para ter uma ideia. O gráfico dessa função, certo? O gráfico dessa função faz essas características. O gráfico dessa função... Não, aqui. O gráfico dessa função é uma reta. Aqui é P0. Aqui é P0. E o gráfico da função C é uma função constante. Então, ó. A, B e C. Se nós olharmos para os nossos gráficos... Então, ó. Isso aqui é a população A. Certo? População A. Essa é a população B. E essa é a população C. População inicial. População inicial. População inicial. Então, ele quer saber, tá certo? Ó. Assim, a evolução da população da A, B e C. A foi para 3. É só ler o contrário. A, B e C. Então, é 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Então, 3, 3, 2 e 1. Então, o item correto trata-se do item E. Isso aqui, na realidade, isso aqui é a história do juro composto. Funciona mais ou menos assim. Ok. Temos aqui, meus queridos, a questão de número 119. Vanita, olha aqui o que ela diz. Considere, a função é F, tal que, para todo X real, tem-se F de X mais 2, é igual a 3F de X mais 2 elevado a X. Se F de menos 3 é 1 quarto, o F de 1 é A. Então, quem é o valor de A ao quadrado? Olha aqui, A ao quadrado. Então, vamos pegar a lei de formação da função. Eu tenho F de X mais 2, é 3F de X mais 2 elevado a X. Então, nós temos essa lei de formação. Vou trabalhar essa lei de formação. Os dados, está certo? Quem foi envolvido na questão são os seguintes. Os dados. Eu tenho que F de menos 3, F de menos 3, é 1 quarto. E F de menos 1, é A. Aí ele pede A ao quadrado. Então, é isso aqui que eu estou à procura. Então, todo problema, meus amigos, começa logo com o dado que você tem. Então, eu vou atribuir o X igual a menos 3. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa expressão quando o X for menos 3. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar com F de X, que é menos 3, mais 2 elevado a X. O X é quem? Menos 3. Vamos ficar. Menos 3 com mais 2, dá menos 1. Vamos ficar com 3. F de menos 3, está aqui. 1 quarto. Vou substituindo. Mais, potência com expoente negativo. Se eu inverter, isso aqui vai ficar 2 à terceira, que é igual a 8. Mas F de menos 1, o nosso amigo, diz que era A. Então, F de menos 1 vai ser o A. Aí eu vou ficar com 3 quartos, mais 1 oitavo. Se nós tirarmos o mínimo, nós vamos ficar com 8, o MMC. 8 por 4 dá 2, 8 por 4 dá 2, vezes 3 dá 6. Mais, 8 por 8 dá 1, vezes 1 é 1. Então, isso aqui vai dar 7 oitavos. Não vamos nos empolgar, não é o que ele está pedindo. O nosso amigo está dizendo, ele quer saber quem é A ao quadrado. Então, 7 oitavos A ao quadrado. Então, A ao quadrado, 7 ao quadrado dá 49, 8 ao quadrado dá 64. Então, resposta da questão, 49 sobre 64. 49 sobre 64. Item correto é item E. Aqui, nós estamos com a questão de número 120. Essa é bonita, essa é linda. Olha aqui, diz assim, seja F uma função tal que... Vamos ler. F do... X, Y, F de X. Se o X for maior ou igual a Y. Se o primeiro elemento for maior ou igual ao segundo. Então, essa é a lei de formação. E essa lei... A outra, ó. F de X é igual a X. F de X, Y for igual a Y. Se o Y for maior ou igual a X. Onde X e Y são reais. Seja G uma função dada por... Ó, está aqui. G é dado por essa função. G de X é igual a F de X mais 1. E 2 menos X. O valor mínimo de G pode assumir. Ok, meus amigos. Vamos pegar a lei de formação das funções. E ver o seguinte. A função F de X, ela diz assim, ó. X e Y é igual a X. Certo? X e Y é igual a X. O X tem que ser maior ou igual a Y. F de X e Y é igual a Y. Se o X for menor do que Y. A lei de formação da função G de X é igual a F de X. F de X mais 1. 2 menos X. Então, não tem saída. A função G, ó. A função G de X é igual ao primeiro. Que é X mais 1 é igual ao segundo. 2 menos X. Eu só preciso saber onde é que acontece. Lembre-se, será o primeiro se o primeiro for maior ou igual ao segundo. Então, se X mais 1 for maior ou igual a 2 menos X. É igual ao segundo se o primeiro for menor do que o segundo. 2 menos X. Vamos dar uma ajeitadazinha aqui. aqui, X mais X maior ou igual a 2 menos 1. Então, X vai ser maior ou igual a 1. Aqui dá 2X, meio. Aqui, X mais X menor do que 2 menos 1. Conclusão, X menor do que 1,5. Então, a minha função F de X, ou a minha função G de X, é igual a X mais 1. O X maior ou igual a 1,5. É igual a 2 menos X, se X for menor do que 1,5. Ora, saber máximo e mínimo, a ideia é ver o gráfico. Então, vamos colocar a função aqui, G de X. Só refazendo de novo. Ela é igual a X mais 1, certo? Para X maior ou igual a 1,5. Está certo? É igual a 2 menos X. É igual a 2 menos X, certo? Se o X for menor do que 1,5. Se nós analisarmos o gráfico, quando eu pegar o referencial é 1,5, então, eu vou pegar 1,5 para ver o que acontece. Então, quem é G de 1,5 vai dar 1,5 mais 1. Então, vai dar 3,5. Então, essa função é esse ponto. X maior ou igual a 1,5 trata de uma função o quê? Crescente. Trata de uma função crescente. Aqui trata de uma função o quê? Decrescente. Então, o nosso amigo estava interessado em saber qual é o valor mínimo da função. Então, resposta correta. O valor mínimo da função G de X é 3,5. Pronto. O valor mínimo da função F de X é 3,5. Então, a questão de número 120, resposta correta, a de alegria. Se tem, quando se resolve a questão, chega de uma maneira bem prática, clara e limpa. Pronto. Então, nós temos agora a questão de número 121, que diz o seguinte. Em um determinado dia, duas velas foram acesas, a vela A às 15 horas e a vela B dois centímetros menor às 16 horas. Às 17 horas desse mesmo dia, ambos têm a mesma altura. Observe-se o gráfico que representa as alturas de cada uma das velas em função do tempo, a partir do qual a vela A foi acesa. Então, eu tenho aqui. Então, vamos lá. quem é vela A e quem é vela B. Então, aqui nós temos... Deixa eu ver aqui. Ó, isso aqui representa para nós a vela B. Porque, ó, determinado dia. E isso aqui representa a vela A. A vela B e a vela A. Então, ó, em determinado dia, as duas velas foram acesas, a vela A às 15 horas e a vela B dois centímetros menor. Então, nós sabemos que trata de uma função do primeiro grau. Então, vamos ver aqui. Veja os gráficos. Então, nós temos aqui as duas velas. Vou refazer o gráfico. Então, nós temos aqui a reta, a vela A. Vou chamar esse ponto aqui de cá. E aqui nós sabemos que é igual a cinco. E a vela B. Certo? Então, a vela B ela faz isso. Aqui, vela B. Aqui é seis. Aqui nós temos ponto um. ponto de cruzamento das retas ponto dois. Lembrando que a reta, isso aqui é a altura da reta A. Então, a reta B K menos dois. Isso aqui é o encontro das retas. Como trata de funções de primeiro grau, então eu posso dizer que AX a reta A AX é igual AX mais B. B é quem? É K. AX mais B. Então, no ponto A, então a reta no ponto A vai ser dois A mais K. A reta no ponto 5. É só olhar para o grafo. No ponto 5 é igual a 5A mais K. Isso aqui é igual a zero. Porque a reta está cortando o eixo dos Y. Cortando a reta do eixo do X. Então, implica que K é igual a menos 5A. Então, já sei o valor de K. a reta B de X. Certo? Então, aqui, trabalhando na reta A. Então, A2 é igual a 2A mais K, que é menos 5A. Só estou trabalhando com a reta A. Menos 5A. Então, A2 é igual a menos 3A. Menos 3A. Essa é a reta A. Então, vamos agora falar da reta B. Então, nós temos BX. Trata-se de uma BX ou BT, tanto faz. Então, em função do tempo BX, então, eu vou chamar de BX mais um certo C. O que nós sabemos é que B1, tempo 1, certo? B1, tempo 1, é igual a K menos 2. Então, B mais C é igual a K menos 2, que é a correspondente. Certo? K menos 2. Então, aqui nós temos B2, ó, B2 é igual a quem? A2B mais C. 2B mais C. B2. B6, ó, B6 é igual a zero. Então, vai ficar B vezes 6 mais C igual a zero. Então, aqui eu tenho que C, certo? BC, então, deixo aqui. Então, dados, vários dados. Então, agora vamos começar a trabalhar as relações. Eu sei que A2 é igual a, ó, A2 é igual a B2. Então, A2 é igual a B2. A2, nós sabemos que o A2 é igual ao B2. O A2 é igual ao B2. Veja aí, o A2 é igual a menos 3A, igual ao B2, que é 2B, B2, 2B mais C, certo? Sabemos que o B6, ó, sabemos que o B6 é igual a 6B mais C igual a zero. Então, C é igual a menos 6B. Então, menos 3A é igual a 2B mais C, que é menos 6B. C menos 6B. Menos 3A é igual a menos 4B. Multiplicando por menos 1, se eu multiplicar por menos 1, 3A é igual a 4B. 3A é igual a 4B. Então, deixo isso aqui guardadinho. 3A é igual a 4B. Ó, B2, né, 2B mais C, B2 é 2B mais C, é igual, ó, 2B mais C, B2 é 2B mais C. Então, eu concluo que B, nesse caso, B é igual a 3 quartos de A. Então, vamos agora a um outro. B mais C, ó, B mais C é igual a menos 5A mais 2. B mais C, certo, ó, B mais C, não era K menos 2? Ó, ó, B mais C, não é K menos 2? Mas o K não é menos 5A? Ó, B mais C é igual a K menos 2. K menos 2, isso aqui é menos 2. Menos 2. B mais C é igual a K menos 2. Mais C é igual a menos 6A. Então, B menos 6A menos 6B 6 menos 6B é igual a menos 5A menos 2. Menos 5B é igual a menos 5A menos 2. Posso dizer que 5B é igual a 5A mais 2. Se eu multiplicar por menos 1. Mas quem é B, não é 3 quartos? Então, fica 5 vezes 3 quartos 3 quartos de A é igual a 5A mais 2. 15A é igual a 20A mais 8. Certo? Mais 8. Então, passando para lá, 20A menos 15A é igual a menos 8. Então, na realidade, A é menos 8 quintos. O A é menos 8 quintos. Sabendo o valor de A, eu sei o valor de K. A. Então, o K é igual a menos 5A. Então, menos 5A menos 8 quintos. Então, K é igual a 8. Isso aqui, K é a altura da vela A. Então, K é igual a 8. Então, aqui é igual a quem? A 6. Na questão, é só áudio. Na questão, calcula a soma das alturas. K igual a 8. A outra, K menos 2 igual a 6. Ele pediu a soma a soma das alturas. Resposta, 14. A soma das alturas é igual a 14. O item correto é se de certo. Então, se de certo. Ó, observem. É só ter um pouquinho de cuidado com álgebra. Isso é questão só de álgebra. Tá certo? Lembrando que está aqui, ó, só vou refazer para você não ficar aqui, ó. B mais C é igual a K menos 2. Mas o K não é menos 5A? B mais C é igual a menos 5A menos 2. Mas você não já sabia o valor de C? O valor de B? E o valor de K? Então, está aqui. Está aqui o valor de C, está aqui o valor de B, está certo? E está aqui o valor de A, que era exatamente o valor que nós estávamos procurando. Está certo? Questãozinha de A, questãozinha de muita atenção. está certo? Então, opa, deixa aqui daqui a pouco. Agora não. Ó, também, meu amigo, você poderia facilitar um pouquinho nessa questão, deixa eu só lembrar um pouquinho, ela é álgebra, mas você poderia, lembrando que uma função do primeiro grau, do tipo AX, uma função do primeiro grau, certo? AX é igual AX mais B. Então, você também, no caso, você poderia também encontrar isso aqui através do coeficiente angular, no caso, da reta A. Então, você tem essa altura e essa. Então, esse rapazinho aqui, o coeficiente angular é a tangente desse ângulo, mas eles são suplementares, então será, se aqui, se aqui for alfa, então, isso aqui será 180 menos alfa. Então, a tangente de alfa será igual a tangente de 180 menos alfa. Será igual a tangente de 180 menos alfa. Está certo? que será, na realidade, isso aqui, tangente de alfa, isso aqui são suplementares. Então, eu posso, não vou me estender muito aqui não, que você pode, certo? Então, veja aqui. Podemos, isso é para revisão mesmo. então, deixa eu lembrar um pouquinho, certo? Então, só para lembrar essa história de coeficiente angular. alfa. Isso aqui foi alfa. Essa reta é do tipo ax mais b. Então, eu tenho que a é a tangente de alfa. se por acaso isso aqui é alfa. Isso aqui é 180 menos alfa. Então, isso aqui, a tangente de 180 menos alfa é igual a menos tangente de quem? De alfa. Isso é só para recordar, certo? Só para relembrar o tempo. Pronto. Então, era isso que eu queria mostrar a vocês. É só ter calculado a tangente. Essa tangente aqui era só ter pegado h sobre quem? Negativo. Então, poderia ser menos h sobre quem? Sobre 5. Gente, é isso que eu quero alertar vocês. Muitos exercícios. Muitos exercícios. Exercícios bastante. Isso fará grande diferença na sua vida. Ok? Ok?